Acontece hoje às 8 da noite no Clube Comercial o primeiro Fashion Day Solidário, um evento em prol do Abrigo Maria de Nazaré, na cidade de Lorena. Serão realizados desfiles de roupas fornecidas pelas lojas da cidade, com o tema Ano 60. Os ingressos são vendidos a partir de 20 reais e informações pelo telefone 3153 3068. Confira agora a nossa agenda cultural. O sertanejo da dupla Munhoz e Mariano vai agitar o público que for à Fazenda Coleginho nesta sexta-feira às 9 horas da noite. Os artistas são conhecidos nacionalmente pela música Camaro Amarelo, mas prometem levar ao palco da Casa de Shows sucessos da gravação do novo DVD. Os ingressos custam entre 35 e 70 reais e serão vendidos na portaria da Casa de Shows. E o copo? O copo ainda tá na mão. Uma comédia stand-up vai passar por São José dos Campos neste fim de semana. E terão 12 humoristas no primeiro festival realizado no Vale. Entre eles, Robinson Nunes e Paulinho Serra. Será neste domingo, a partir das 7 horas da noite, na Expo Vale Sul, no Jardim Satélite. Informações e compra de ingressos pelo telefone 011-2122-4070 ou pelo site compre-ingressos.com.br. Eu falo esse lance de humor negro, mas eu devo dizer que um dos dias mais felizes da minha vida foi o dia que o Obama assumiu a presidência dos Estados Unidos, amigo. Eu tive uma explosão de orgulho, eu quase não dormi direito. No outro dia, 7 da manhã, eu tava batendo na porta da minha síndica, falei, ó, sei que a senhora vai sair, vim me candidatar, é a negrada no poder. As comemorações da Semana da Consciência Negra continuam em Ilha Bela. Nesta sexta-feira, vai subir ao palco na Praça de Eventos e Lazer do Galera, no Água Branca, o rapper Emicida. No sábado, haverá show gratuito do cantor Neguinho da Beija-Flor, a partir das 10 horas da noite. Voltamos agora a falar do atentado a mais uma câmera do COI aqui na cidade de Itaubaté, o 18º atentado. A gente tem aí imagens do COI, o sistema integrado, essas imagens chegaram agora pra gente e mostra um momento em que um dos, do que seria, né, um adolescente, chega e instala a bomba caseira na base de concreto dessa câmera do COI. Bom, a gente daqui a pouquinho, aí, ó, poucos minutos depois, poucos segundos depois, essa bomba explode e causou o estrago que você viu na reportagem no início desta edição. Felizmente, segundo a Prefeitura de Itaubaté, a câmera não foi atingida, mas a base de concreto, aí sim, foi afetada. Bom, esse é o 18º atentado e a Prefeitura agora estuda junto com a polícia, a empresa responsável pelo sistema, novas estratégias para coibir tanta violência. O Bande Cidade chega ao fim. Muito obrigada pela sua audiência. Uma boa tarde pra você. Obrigada.